Música Música Cara, então é real mesmo Música Olha aqui, tá isso Música Repercutiu na vizinhança Música Pessoal, a gente veio aqui Pra fazer exploração Em uma lenda aqui Uma lenda nova que foi nos passados Foi passada pra você né, na verdade Pessoal, o que foi passado aqui dessa casa aqui é que um padre veio aqui pra poder fazer orações, fazer exorcismo aqui dentro dessa casa e ele pediu pra poder lacrar a casa, trancar a casa, né, Thaís? Porque ele não conseguiu fazer esse exorcismo, né, cara? Ele tirou o demônio da pessoa, mas o demônio ficou na casa. Aí tiveram que lacrar a casa, cara. Aí é uma história macabra, eu nem sei se eu vou entrar aí dentro, porque aí é pesado demais, mano. Mas será que vai dar pra entrar? Ah, nós temos que dar uma olhada por trás. Só se põe uma janela. É. Bom, talvez tenha outra porta ali. É, vamos ver. Vamos dar uma olhada pra ver, né, Tiago? É. O que o pessoal falou da vizinhança, que de noite essa casa treme. Treme. Aqui fica perto da cidade, tem umas casas aqui, né, Tiago? É, até mesmo uns caras falaram que veio aqui de noite, viu uns cômodos pegando fogo, Tiago. Sim, um água é, uns cômodos pegando fogo. Entidade, cara. É, pegando fogo, velho. Entendeu? Vamos aí, vamos ver se nós conseguimos entrar aí, né? Vamos ver, vamos aqui, ó. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração. Será que ninguém consegue entrar por aqui, cara? Ixi, é grade, hein? Grade, Tiago. Hum, não vai conseguir entrar nessa casa, hein? Olha, tem a porta, ó. Olha lá. Foi lacrado mesmo. Nossa, cara. E também foi tudo estourado. Aham. E ó, fora a altura do mato aí, né, Tiago? Também a gente não manda aí. Cuidado, hein, gente. Cobre aí. Ó, tem outra janela aqui. É perigoso essa história, hein, Tiago? A gente tá entrando sempre um crucifixo, alguma coisa de proteção, né? Olha, cara. Ah. E tem uma porta. Ó, tem colchão aqui, cara. Ixi, Maria. Será que tem gente morando, hein, Tiago? Mas como que vai morar? Com o demônio? Sempre tem, né? Uma pessoa... Vamos lá, casa tudo lacrada. Então? Tem pessoas que tem... Faz parte com o demônio, né, Tiago? Ah, isso é. É, mas são as pessoas... Ah, agora é aqui, lacrado também, Tiago? Ah, e lacrado é outra porta. Que é assim. Ainda não vai conseguir entrar nessa casa. Cara, sabe o que dá pra gente fazer? Vim um dia à noite e fica aqui do lado de fora. É, pela janela, né? Aí fica na janela ali, cada um com a câmera tenta filmar pra ver se... Vamos terminar de dar uma volta aí e vamos ver as outras janelas, né? Como que tá? Ó, aqui tem um tanque, ó. Tá vendo? Tem um tanque aqui. Dá pra ver que a família era bem simples também que morava aqui, né? É, então. Aqui, ó, tem uma janela. Ah, dá pra entrar aí, ó. Nossa. Nossa, Tiago. Será que dá pra você entrar, amor? Ah, não dá. Você quer entrar lá mesmo, Tiago? Ah, eu vou pular. Você pula lá também? Não, eu vou com você, velho. Vamos lá. Amor, cuidado. Nossa, velho. Mano, cuidado com vocês lá, ô. Vocês sabem da história dessa casa. Ô, fica aí em volta daí, cara. Ó, o crime já é outro aqui, ó. Fica aí do lado de fora, hein, velho. Cara, olha aqui, ó. Você viu que a apretação tá tomando conta da casa também, né? Muito bom, cara. Deve ter muito tempo que essa casa tá abandonada, gente. Ah, com certeza, cara. Aí, ó. Ó, caiu alguma coisa ali. Tem alguém aí? Tiago, tem gente aí? Ah, não é. Você quer entrar aí dentro, mano? Já o clima aqui é diferente, Tiago. Cara, eu preciso ver, velho. Ah, vamos lá, velho. Olha que eu coloquei ela, velho. Tem alguém aí? Cara, a porta lacrada aqui, velho. Tá lacrada, né? Eles lacraram com a porta, juntos. Eles nem arrancaram a porta pra lacrar. Isso já lacraram com a porta tudo, mano. Não, já lacraram com a porta. Eles nem sabiam, cara. Olha. 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 Chega no arco, foi de abrir essa porta aí, não. Só destruir. Cara, que eu ganhei, velho. Cuidado aí, mano. Pediu, peça licença. Licença. Cara do céu, velho. Vamos guardar o seu bolete aqui, cara. Ahn? Dá uma parte de ar, parece que é direto dessa casa, velho. Dá, cara. Você sentiu? Cara, pessoal, é muito pesado o clima aqui dentro, aqui, cara. Muito pesado. Tá vendo, velho, parece que é... Cuidado, cara. O que é que vocês deram aí dentro? O arco é diferente. Cara, olha esse colchão, velho. Tem gente aí, olha aí. Tem gente dormindo aí, cara. Olha isso. Mas quem que vai dormir num lugar desse aqui, tá aí? Não sei, cara. Só se tiver impacto do vulcão. Mano do céu. Tinha problema na cabeça, ouve estudo, alguma coisa aqui. Mano, parece que tem sangue aqui na... Olha aqui. Tá vendo? Parece mesmo... Parece cheio de sangue, cara. Traz, essa coisa tá cheio de sangue. 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 Ó, tem alguma coisa que traz aqui, ó. Dá uma olhada ali pra você ver. Sapaco, mochila. Essa bolsa, você deve ter alguma coisa dentro, ó. O Gio, você tem moral de abrir ela? Tá, vai. Vamos ver. Tem uma bolsa aqui, Thais. Ai, eu não vi isso. Tem nada aqui, ó. Tem nada, cara. Não. Não parece que tem soma. Desculpa, gente. Nossa, é a neve. Tem muito. É, tem um dia a beijar, né? É, tem um dia a beijar, né? O que é que tem aqui? É, eu não me enche, ó. Cara, meu de céu. Puxa, mano. Um pedaço de espelho pegado. Opa aqui, velho. Pô, parece que pegou fogo. A gente pegou fogo. Tem umas roupas aqui, cara. Tem umas roupas estranhas, Thais. Cara, será que era... Provavelmente alguém tava passando a noite aqui, velho. Passando, velho. Mas você viu que tá queimado ali as coisas? Então. É, mano. A história é mais... A cabine é pedindo, velho. Tchau, cara. Nossa. O que é isso? Não é que não sol, não. É outra coisa, né? Cheiro estranho, viu? Que é que? Tá louco. Vamos ver você aqui dentro, ó. Aí? Nossa, oito de listinho aqui, velho. Cara, do céu. Olha, tem prato as coisas aqui, mano. Tapuera, essas coisinhas, né? Prato de porcelana. Tem um monte de coisa aqui, ó. Caramba, cara. Nossa, Thiago, essa casa aqui de noite, velho, ela deve estar muito bonito. Caraca, é uma casa mesmo, velho. Eu uso uma do Marques que estranho no chão, tá ligado? Parece pegada, mas não é pegada. Estranho, né? Estranho mesmo. E eu? Não é bom vocês saí daí, não? Gente, vocês já estão aí há bastante tempo. Já vou sair, já, cara. Cuidado. E, ô, três lá, cara, a porta. Os queijões já estão com a porta, né, Thiago? Olha ali, galera. Ó, e, ó, os vidros quebrados, é, deve ser manifestação. Diz que a casa treme? Treme. Ela chega a pegar até fogo, mas ninguém vai se for, ela seca fogo. Isso aqui é manifestação que teve, ó, Rita, eles os vidros quebrados. Deve ser manifestação da casa que aconteceu. Cara, mas o clima aqui dentro é muito, muito pesado. Mas, Tia, não, Tom, cara, tem um pouquinho de objeto que tá ruim, essas coisas. Mas, isso aqui é da cozinha, tem que tá na cozinha, Thiago. Ah, então. Não é estranho isso aí? Olha, tá preocupada com vocês do dentro, cara. Tá, mas tá do limão, meio sufocante aqui dentro. Sua. Cara, isso aí não. Ó, o final do negócio eu toquei, ó. Velho, vamos sair daqui, porque... Ela é herói, só precisa ter noção, cara. Ó, a porta tá lá atrás. A porta tá trancada, né? Lá atrás. Tem muito bicho aqui, velho. Cara, eu vou querer vir à noite nessa casa, mano. Tenta fechar essa porta aí pra ver. Lacrada, né? Acho que aqui foi chumbado. Foi chumbado, mano. Como que é aí dentro, amor? Cara, acho que é terrível. É terrível. Consegue. Quer pular? Cara, nenhum padre conseguiu. Tá do caco aí, ó. Cara, é terrível lá dentro, cara. Imagino, amor. Deve ser terrível aqui nessa casa de noite, cara. De noite, cara. Você vai querer voltar aí de noite? Ah, não sei, cara. Vai ser cibulado estranho, né? Cibulado estranho na casa dele. Cara, eu tô tudo coçando, cara. E eu tô criando, sufocando. Fale. Lá você não consegue respirar lá dentro. Parece que tá faltando ar, não parece? Parece, tá sufocando lá. Eu fiquei preocupado com vocês lá dentro, cara. Galera, você tá encerrando esse vídeo por aqui. Deixa muito like aí, galera. A gente vai estar voltando aqui à noite pra fazer a investigação. Não sei se a gente entra ou fica do lado de fora tentando captar. Como a casa tem muita manifestação de noite, talvez a gente fica do lado de fora tentando filmar. Sim. Se a gente vê que dá pra entrar, a gente entra. Não sei, vamos ver, né, Thaís? Vamos. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.